Agora o Papai Noel do carro bem 10 está aqui na nova Globo Renault do Bairro Glória para levar para você as melhores ofertas. Afinal de contas, você merece ter na sua garagem um Renault Zero Kilômetro e Renault Zero Kilômetro Nízio. É aqui na nova Globo Renault do Bairro Glória. Bom dia! Bom dia, Papai Noel. Isso mesmo. Aqui você ganhou presente. Venha para cá, me procure o meu nome é Nízio. Estou aqui para facilitar tudo para você. Nesse fechamento de ano, um Feliz Natal para você e um Próximo Anovo. Mas venha para cá antes de você fazer o negócio e me procure. Irei facilitar tudo para você. Taxa Zero, com entrada, sem entrada. Você escolhe o seu presente. O presente é só aqui na Renault. Estou te aguardando. Muito bem! Então confere comigo a primeira oferta da nova Globo Renault do Bairro Glória. Para esse fechamento de ano, a nova Globo Renault do Bairro Glória preparou para você o Renault Captur Câmbio Manual a partir de R$ 79.990. A partir de R$ 79.990. Tem também Renault Duster 1.6 a partir de R$ 69.990. R$ 69.990. E tem também o lançamento Renault Kwid a partir de R$ 29.990. A partir de R$ 29.990. Mas na nova Globo Renault do Bairro Glória, além da linha Zero, do primeiro quilômetro da Renault, tem também para você os melhores seminovos. Olha só a primeira oferta da linha de seminovos. Renault Logan. Este é um Expression com apenas 36 mil quilômetros rodados. Motor 1.6. O ano é 2017. Hum! Cheirinho de novo! Por apenas R$ 41.990. Só R$ 41.990. Tem também este Toyota Etios. É um XLS 1.5. Este é um 2013. Por R$ 30.990. Só R$ 30.990. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da nova Globo Renault do Bairro Glória. O Papai Noel preparou esta super oferta. Renault Captur Intense 2.0, câmbio automático. O Enem 2018. Apenas 900 quilômetros rodados por R$ 83.900. Só R$ 83.900. Seja novo ou seminovo, a melhor negociação está aqui na nova Globo Renault do Bairro Glória, Anísio. Com certeza, Papai Noel. Não perde seu tempo. Venha direto para cá, me procure. Estamos aqui para a melhor atender. Pensou Renault? Pensou nova Globo Renault aqui no Bairro Glória. Mas vem já para cá. Estou te aguardando. Ainda dá tempo. Vem! Vem, vem para cá porque aqui tem as melhores ofertas. Ofertas incríveis que foram preparadas para você!